E olha, nós estávamos falando das altas temperaturas agora há pouco, você viu a população terezinense reclamando e muito, né? Sem aguentar, contando como é que tá fazendo pra driblar aí desse calorão e por isso é muito importante a gente entender os cuidados com a nossa saúde, né? Por isso que a gente convidou um médico maravilhoso que é o nefrologista Mário Nicolau. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Pode Entrar. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Mônica. Um prazer estar aqui falando de um tema tão importante que são os cuidados para prevenir a indevida exposição anormal ao calor que tá acontecendo em Terezina atualmente. É isso mesmo. Doutor, nós estamos vivendo aí no Piauí, no Brasil, como a gente viu, né? Aí esse momento, pode colocar aí, meninos, no Brasil esse momento onde o calor tá ainda mais intenso, né? Terezina, ontem como a segunda cidade no Brasil aí, a estar bem quente. É um período de temperaturas, assim, que a gente fica sem aguentar. E aí a gente quer saber quais são os riscos, né? Da desidratação para a nossa saúde. Pronto, quais são os riscos dessa exposição ao calor excessivo? São principalmente três. Nós temos a insolação, que é devido à exposição anormal ao calor, um calor extremo, levando inclusive à desorientação, confusão mental, a pele fria, coração acelerado, pressão baixa, a pessoa tem aquela sensação de desmaio, hipertermia, que é quando o corpo não consegue mais controlar a temperatura do organismo, que tem que estar entre 36 e 36,5. Então, a temperatura às vezes chega a superar 40 graus, levando a sintomas ainda mais graves. Seria realmente o desmaio, convulsão. E nós temos a terceira, que é a mais comum, a desidratação. É quando realmente tá faltando água, tá faltando líquido em nosso organismo. E pode levar a boca seca, pode levar a urina mais escura, pode levar a sensação de mal-estar, fraqueza, fadiga. A pessoa não sente mais vontade de fazer praticamente nada, é só deitar. Isso aí são sinais e sintomas de que realmente você está passando pela desidratação. E as pessoas que têm algumas comorbidades e até mesmo só sobrepeso, já sofrem mais com isso, né? Eu vi que, inclusive, tinha um alerta na mídia, de um modo geral, no Instagram e tudo, falando sobre as pessoas que têm hipertensão, que aí o risco aumenta ainda mais, né? Dessas pessoas. Exatamente. Nós temos pessoas hipertensas, diabéticas, obesas. Tudo isso leva ainda mais a pessoa estar exposta aos riscos de uma desidratação, de uma insolação, de hipertermia. Por que isso acontece? Os nossos rins são essenciais para manter o equilíbrio de água no nosso corpo. E uma pessoa que tem pressão alta, tem diabetes, são dois importantes fatores de risco para a doença renal. Então, acaba que ocorre uma falha nesse equilíbrio, uma falha nesse ajuste. E a pessoa tem que estar ainda mais atenta para estar toda hora bebendo água, a fim de evitar a desidratação. É, e a gente estava falando justamente isso, né? A importância de vocês não deixarem de beber, de ingerir água, porque vem esses sintomas, que aí começa daí uma desidratação, que Deus me livre futuramente de um problema nos rins, desencandeia várias outras doenças, né? Exatamente. Isso no futuro, de forma crônica, pode levar a infecções urinárias de repetição, pedra nos rins, com aquela famosa dor, dor insuportável. Pode levar, inclusive, a perda do funcionamento renal, levando, inclusive, até a questão da hemodiálise. Então, cuide-se, previna-se. Tenha bastante atenção em relação ao ingesto de água ao longo do dia. Não adianta você chegar à noite em casa, beber dois, três litros de água. Tem que ser uma bebida de água ao longo do dia, de manhã, de tarde. Tenha sempre sua garrafinha em mãos e tenha sempre o alerta de estar se hidratando de forma regular. Vamos para as dúvidas dos nossos telespectadores. A gente tem a primeira dúvida no vídeo. Vamos conferir. Pode colocar aqui para o telão para que eu veja melhor, né, gente? Pode colocar. Lembrando que toda a entrevista vai estar disponível no nosso Instagram também, no nosso canal no YouTube. Tá aí, doutor? Olha só. Gosto de jogar beat tênis. Sempre tomo isotônico antes. Me falaram que é bom. Existem outras bebidas ou preparados para hidratarem que podem substituir a água? Aí a dúvida do Gustavo Souza, aqui no Twitter, pode entrar. Bastante atenção àquelas pessoas que gostam de praticar esportes, como beat tênis. Essa época do ano é bom evitar um pouco os horários de 10 da manhã às 4 da tarde, em que a exposição solar ainda está ainda mais perigosa. Mas como é que você pode prevenir em relação a quem pratica esportes nesses horários? Roupas claras, roupas leves e se hidratar bastante. Tem alguma coisa que substitua a água? Em teoria, a água é o ideal. A água livre, a água pura. Mas se você tem um certo desgosto e está tomando água, não gosta tanto, você pode substituir por água de coco, água com gás, água saborizada, aqueles isotônicos. O importante é você estar se hidratando o tempo todo durante a prática de esportes. Ok. A Naira Veras Mendes também perguntou que consequências ela pode ter caso não beba muita água nesse calorão de teresina. Não gosta de beber água, acredita em si quiser. Infelizmente, existem ainda muitas pessoas que não gostam, né? Como você citou agora há pouco. Isso. Então, o que é que pode acontecer? Consequências graves, pressão baixa, coração acelerar, boca seca, sua urina vai ficar mais escura. E isso, a longo prazo, vai ter sequelas graves no funcionamento do seu rim. Você vai começar a ter infecções urinárias de repetição, pedra nos rins e até mesmo a redução do funcionamento global do seu rim. É isso aí. Tem mais uma pergunta que é do Hudson Furtado. De que forma posso saber a quantidade de água exata que devo beber durante o dia? Varia de alguma forma com relação à idade, peso, altura, doutor? Não, não tem nada a ver. Excelente pergunta. A Organização Mundial de Saúde recomenda você ingerir em torno de 35 ml por quilo. Então, você pega a calculadora, multiplica 35 pelo seu peso, dá mais ou menos a quantidade que você deve ingerir ao longo do dia. Boa dica. Só que ninguém está usando calculadora, ninguém se preocupa em quantificar direitinho o quanto de líquido está ingerindo. Qual é a dica, então? Você olhar a cor da sua urina. Quanto mais clara, quanto mais transparente, sinal que você está se hidratando da forma adequada. E vice-versa, quanto mais escura, liga o alerta que você está ficando desidratado. Procurar não beber somente quando você tem sede. Ter sede, já é o seu corpo gritando por água. Já é o primeiro sintoma de uma desidratação. Então, procure ter sempre o hábito de estar tomando água o tempo todo. É isso aí. Foi muito válida a sua participação. Conversamos aqui com o doutor Mário Nicolau, né? Que é nefrologista e a gente tem aí o Instagram que você pode estar seguindo e todos os detalhes para tirar outras dúvidas ou ter outros esclarecimentos. Obrigada, doutor. E vamos nos cuidar, né? Tem alguma dica especial para finalizar, além de todas já muito válidas? Em resumo, beba água, beba sempre. Essa é a melhor forma de você estar prevenido com a eventual desidratação para você. Muito obrigado pelo convite. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada, doutor. Sucesso.